Você tem opções! Ananese Partimos da ideia de que você se organizou, fez as contas e decidiu realizar seus sonhos, inclusive o objetivo de conquistar a independência financeira. Invariavelmente, os números dizem que sua vida está cara e seus custos fixos estão elevados. Você pretende aliviar essa parte do orçamento para poder investir na construção financeira de seus objetivos e para consumir mais lazer, mais cuidados pessoais e mais educação avulsa, aquela que está relacionada a coisas que gostamos de fazer e não necessariamente a nossa atividade profissional. Como montar esse tipo de plano é o que discutimos detalhadamente no livro Como Organizar Sua Vida Financeira e o que ensino de forma pragmática no curso Inteligência Financeira. O gargalo de seu projeto está naquilo que você ostenta. Casa, carro, roupas, título de clube, plano de saúde com pacote hospitalar estilo resort. Entram nessa restrição também as últimas férias parceladas em 12 vezes. Você sabe que é caro, mas sua família merece. Você avaliou e acreditou que, com sacrifício, conseguiria pagar. Sabe também que sua família está habituada a esse padrão de vida e que mudá-lo não é tarefa simples. Eventuais mudanças certamente consumirão tempo, exigirão pesquisa e negociações, adaptações e ajustes. Se bem conduzidas, podem levar anos e exigir constantes conversas em família sobre o porquê dos ajustes e sacrifícios. Escolhas Pois é, enriquecer dá trabalho. Você decide. Quer ter o trabalho de se organizar para uma vida melhor, mais leve e equilibrada, ou trabalhar como um condenado, escondendo o seu sofrimento da família e dos amigos com um estilo de vida que é ilusório e insustentável. Estamos falando de fazer escolhas. Toda escolha envolve abrir mão de algo, mas também conquistar uma situação melhor, desde que tenha sido bem feita. Ao optar entre uma coisa e outra, você sempre terá a sensação de que perdeu algo. O seu padrão de vida portentoso e endividado certamente lhe traz algum tipo de conforto. Talvez seja apenas emocional, como aquele tapinha nas costas acompanhado de um comentário do tipo Bela gravata. Mas o que muitos não percebem é que esse tipo de satisfação é paliativo e só serve para justificar a preguiça de encarar o trabalho, de buscar um grau de conforto maior e mais durável. Em várias situações da minha vida, tive que tomar decisões difíceis, que envolviam grandes perdas em troca apenas da possibilidade de ter grandes ganhos. Uma delas foi largar o doutorado na Universidade de São Paulo e uma carreira acadêmica sólida para empreender fora do país. Você trocaria doutorado e carreira estável, disputada e com boa remuneração por uma aventura? Recém-casado e sem filhos, meu momento de vida permitia correr alguns riscos. Encarei o desafio junto de minha esposa Adriana. Meses depois, vieram convites para voltar ao Brasil para escrever e falar para grandes públicos, sem nenhuma remuneração garantida, em um momento em que o negócio no Canadá ainda tinha dificuldade para decolar. Mas já gerava ganho certo e nos dava a possibilidade de imigração. Você bancaria a aposta? Os números diziam que era melhor continuar no Canadá, mas a saúde frágil de meu pai e a possibilidade de impactar milhares de pessoas me fizeram decidir pelo retorno ao Brasil. Escolhas não devem ser feitas apenas com base em números. Eles contam, mas é fundamental entender o que você busca dos números em sua vida. Você quer ganhar muito dinheiro para ter liberdade? Se aposentar em uma casa de campo? Viajar o mundo? Se pensa nesses caminhos, deve avaliar também possibilidades de, por exemplo, viver viajando mesmo que, com baixa remuneração, o percurso para alcançar seu objetivo será bem menor. Abandonei uma carreira acadêmica sólida e bem remunerada em troca de uma experiência internacional e de mais tempo para mim mesmo e para a família que estava começando com a Adriana. Depois, abandonei um negócio em crescimento e a possibilidade de imigração para uma cultura admirável em troca de poder transformar um país pobre e de viver com meu pai os últimos anos dele. Foram decisões rodeadas de dúvidas e insegurança, mas tomadas de forma consciente depois de muito pensar e discutir em família. Técnicas de decisão Não importa a complexidade da situação, a forma como tomo decisões tem sido a mesma desde sempre. Quando comecei a trabalhar, ainda morando com meus pais, eu já usava esse método para escolher se gastava meu dinheiro em um fim de semana divertido ou se guardava para uma viagem de intercâmbio. Basicamente, somei ferramentas que aprendi no curso de administração a uma tradição familiar de discutir planos à mesa. Meu processo de tomada de decisões que hoje ensino a meus alunos envolve quatro técnicas principais. Orçamento doméstico É fundamental mapear seu consumo detalhadamente. O principal motivo disso é que costumamos saber de cor nossas despesas mais importantes. Escola, moradia, prestações. Mas raramente alguém que não controla o orçamento sabe quanto desembolsa no mês com pequenos valores. Acredita-se que há espaço para assumir determinados gastos, mas esse espaço já está comprometido com a rotina. Nenhum planejamento será bem sucedido se não começar por uma revisão cuidadosa das contas. Muitos me perguntam se eu utilizo algum aplicativo para controlar o orçamento, mas após testar dezenas deles, ainda não encontrei nada tão eficiente quanto uma boa planilha de Excel. Análise SWAT Consiste em elencar os elementos que conhecemos sobre as possibilidades que estão em jogo. SWAT é a sigla em inglês para Strengths, Forças, Weaknesses, Fraquezas, Opportunities, Oportunidades e Thirds, Ameaças. Basicamente, a análise consiste em montar um diagrama em que relacionamos quais são os pontos fortes e fracos da escolha que estamos avaliando e quais são as oportunidades e ameaças associadas a ela. Parece pouco, mas só de visualizar e estudar esses aspectos conseguimos raciocinar com maior clareza. Na decisão de ir ou não para o Canadá para montar minha empresa, essas eram minhas análises SWAT. Com elas, decidimos ir morar lá. Ir para o Canadá Forças Domínio do inglês Domínio de administração Domínio de finanças Reservas financeiras Sócio conhecido Paixão por cultura Sem filhos Vontade de mudar Fraquezas Inexperiência Visto temporário Sair do doutorado Perder renda sólida Apego à família Filhos longe dos avós Oportunidades Ameaças Poucos concorrentes Oportunidades Poucos concorrentes País seguro Facilidade de abrir empresa Facilidade para imigrar Tributação reduzida Regras claras Convite de emprego para a Adriana Vida mais previsível Ameaças Rejeição do negócio Demora para o negócio engrenar Certificação do negócio Saúde dos pais Saudades Convites para trabalhos no Brasil Plano B Também conhecido como plano alternativo Ou de fuga É a estratégia para quando o plano principal não funciona Muita gente entende como plano B A típica decisão emergencial como vender o carro para pagar as contas Em um período de desemprego Isso não é um plano Mas sim uma solução precária diante de uma emergência Um plano B é, por exemplo, ter uma reserva financeira para cursar uma pós-graduação Ou especialização caso se venha a ficar desempregado É aquela estratégia muito bem pensada e periodicamente revisada para ser colocada em prática Caso a ideia principal não surta efeito Requer tempo Mas ter uma alternativa pronta em caso de imprevistos torna a vida bem menos sofrida E não é exagero afirmar que boa parte de meu sucesso profissional se deve aos meus planos B Um deles era escrever um livro caso as vendas da empresa canadense não decolassem E foi nesse contexto que comecei a organizar casais inteligentes Enriquecem Juntos Meu maior best-seller É assim que muitos pedem demissão e fazem nascer uma nova e brilhante carreira Debates, muitos debates Especialistas em estratégia costumam recomendar que falemos menos e ouçamos mais Quem fala demais supostamente abre a guarda para concorrentes Mas eu, particularmente, tenho ressalvas a essa postura Quando se trata de planos complexos intensifico meu contato com amigos, familiares e todos que amo Para expor em detalhes minhas ideias, ambições e preocupações São essas pessoas que se importam comigo que apontam minhas falhas e sugerem alternativas e planos B Sem contar que muita conversa com amigos queridos significa muitos encontros e muitas risadas Essa costuma ser a melhor parte do planejamento Outras técnicas sempre são bem-vindas para refinar a escolha que estamos para fazer Mas ao longo do tempo, tanto eu quanto meus alunos testamos diversas e essas quatro sempre sobressaíram São elas que uso, para exemplo, para decidir um destino e fazer planos de viagens e de férias E eu me orgulho bastante de todas as viagens que fizemos em família No dia em que cansar de ensinar finanças, poderia até trabalhar com turismo Olha o plano B aí Rever escolhas Voltemos à necessidade de rever as grandes escolhas Lembre-se de que, se é preciso reduzir gastos, dezenas de iniciativas para economizar podem até ajudar Mas por pouco tempo Na melhor das hipóteses, a inflação sobre suas economias será maior do que a evolução de seus ganhos O que dissolverá com o tempo os resultados obtidos Acrescento aqui a ressalva de que pessoas com problemas financeiros têm chances bem menores de evoluir na carreira Pois enquanto perdem tempo apagando incêndios e revendo contas O colega mais organizado está descansando os neurônios ou fazendo um curso online ou uma especialização Se você não está conquistando o que quer, precisa rever seu estilo de vida E o orçamento base zero lhe dá uma dimensão clara dos recursos à sua disposição Para o que seria o padrão de vida ideal para você Para entender melhor esse conceito, darei aqui um exemplo de orçamento simplificado que analisaremos juntos Considere uma família que ganha R$ 5.000 por mês Seus gastos estão distribuídos da seguinte forma Receitas, R$ 5.000 Moradia, R$ 2.000 Educação, R$ 1.000 Transporte, R$ 1.000 Alimentação, R$ 500 Saúde, R$ 500 Lazer, R$ 0 Investimentos, R$ 0 Utilizei esse valor apenas para facilitar as contas A reflexão aqui vale tanto para uma família que ganha R$ 2.000 mensais Quanto para uma que recebe R$ 200.000 mensais Inclui contas de consumo como água, luz, telefone e internet A família não investe e não tem verba para lazer, qualidade de vida E ciente da necessidade de reequilibrar suas contas, refaça o orçamento invertendo a ordem das escolhas Decide destinar mensalmente R$ 500 para investimentos e R$ 200 para lazer Um total de R$ 700 a ser retirado do orçamento que já estava esgotado Algumas opções que a família tem são Reduzir o gasto com moradia Matricular o filho em uma escola pública Mudar a forma de se locomover ou se mudar para perto do trabalho Estou considerando que a família já adotava hábitos racionais de alimentação e saúde Visto que não contava com reservas Se não adotava temos ainda a possibilidade de mudar o plano de saúde Deixar de comer fora, selecionar melhor o cardápio e evitar perdas de alimentos Não entrarei ainda em detalhes sobre esse tipo de ajuste Por considerar que se enquadra na categoria das medidas paliativas Resolve, mas por pouco tempo Eu quero mudanças definitivas em sua vida Preconceitos Ciente de que o orçamento já estava apertado Você passou meses pesquisando imóveis até encontrar a moradinha em que estão hoje Cogitaram o financiamento, mas o crédito não foi aprovado Infelizmente, na sua opinião? Para mim, infelizmente, sua situação poderia estar pior com as amarras e o alto custo de um financiamento O imóvel alugado em que vivem já não era o ideal na época É pequeno, não está em uma localização excelente Nem sequer foi totalmente decorado Mas era o que dava e dá para pagar As opções mais em conta eram ou muito velhas ou muito distantes da família Ou em uma vizinhança desagradável Nessa situação, será possível reduzir o gasto com moradia? Discuto a infelicidade de financiar a moradia em vários dos meus livros Se nunca leu a respeito, comece por Dinheiro, os segredos de quem tem Pondere Quais foram as variáveis que você estabeleceu para concluir que não tem mais opções? Sua moradia não pode distar mais do que 5 km da casa de seus pais? Ou precisa estar no bairro em que você cresceu? Precisa ser na mesma cidade em que você trabalha? Precisa ser próximo à escola? Qual escola? Existem alternativas? Precisa ser um apartamento? Precisa estar na zona urbana? Se você não está conquistando o que quer, precisa rever seu estilo de vida Sim, existem opções Existem outros bairros para viver Outras cidades para trabalhar Outras regiões do planeta para fazer a vida que sua profissão ou sua atividade atual permitem pagar Há também a possibilidade de tirar o filho da escola privada e matriculá-lo na escola pública Pode parecer um absurdo diante da má qualidade em que dizem estar o ensino público Mas a questão é qual ensino público está ruim? O daquele bairro em que você insiste em viver? Será que o ensino público de cidades menores é tão ruim quanto? Será que é o ensino que é ruim? Ou o desinteresse dos pais pela escola é que pode estar afetando a educação? Não ignora a importância de uma boa educação Na pesquisa nacional por amostra de domicílios PNAD do IBGE O nível de instrução aparece como determinante para a renda dos brasileiros Na mesma pesquisa, constatou-se que em 2017 O profissional com faculdade ganhava o triplo daquele que só tinha o ensino médio Porém, a pesquisa trata de escolaridade e não de custo com educação Também ignora importantes transformações que estão em andamento no processo educacional E no mercado de trabalho que discutirei no capítulo 8 Hoje, a educação avulsa que enquadro no item qualidade de vida do orçamento familiar Ganha uma importância crescente sobre a educação formal Há países em que o ensino público gratuito é equivalente ou superior ao privado Nesses países, muitos pais praticam o homeschooling Ou educação em casa Por acreditarem que o que tem para ensinar a seus filhos É mais importante do que o que a escola ensinaria Tem até material governamental gratuito para esse tipo de ensino Se a educação está entre as escolhas mais importantes Você considerou a possibilidade de imigração? Não estou sugerindo que para economizar você lance seu filho em uma escola pública Ou deixe-o em casa enquanto tenta educá-lo Ou que jogue tudo para o alto e vá arriscar atravessar a fronteira de outro país O que estou querendo dizer é Existem opções Depois dessa provocação sobre moradia e educação Discutir a economia no transporte ficou simples Já é assunto corriqueiro o descarte do automóvel Ele definitivamente não é necessário Pelo menos o automóvel próprio não é O econômico uso de transporte por aplicativos já está amplamente disseminado Há lugares do mundo em que a tecnologia ainda esbarra em lobbies de taxistas e sindicatos E outros interesses exclusos Mas todos sabemos que esse é um caminho sem volta Em cidades com trânsito mais complicado É crescente a oferta de equipamentos compartilhados como bicicletas, patinetes, elétricos E dependendo do nível de desenvolvimento do país Automóveis elétricos compactos, segways e até helicópteros Sentiu a necessidade, instale o aplicativo e use, pagando por hora Em cidades mais remotas, sem esses serviços de compartilhamento e de transporte por aplicativo Existe a possibilidade de aluguel do automóvel Que em pacotes de uso regular é comprovadamente mais econômico do que manter um carro próprio na garagem Sim, além dos gastos que você já conhece Pondere sobre manutenção, impostos, perda de valor, custo de oportunidade do valor investido E flexibilidade de mudar o tamanho do carro de acordo com a necessidade E você terá uma economia generosa no orçamento Em 2016, decidi vender meu Subaru Forester Que me custava na planilha cerca de 3 mil reais Não vendi por necessidade, mas simplesmente por constatar que ele ficava muito tempo parado na garagem Já que eu saia muito com a Adriana, que tinha um carro maior Passei a andar de táxi Uber e na minha rotina intensa de compromissos Me custavam cerca de 1.200 reais mensais Ao fazer a conta, me convenci a não comprar outro carro E assim fiquei por quase 3 anos Recentemente, discutindo com meus alunos na comunidade fechada que temos E falando sobre tais oportunidades de economizar, surgiu um debate interessante Em um rápido levantamento, constatamos que muitos dos alunos e eu também Vínhamos pagando por serviços que não estávamos usando Essa constatação foi feita em cima de um tipo de conta que se costuma revisar com frequência A de telefonia e internet Eu pelo menos reviso os gastos anualmente e recomendo que todos façam o mesmo Percebemos que a maioria de nós ainda tinha em nossos pacotes de serviços Uma minutagem de ligações fixas que quase ninguém faz mais E uma minutagem de ligações celulares que muita gente ainda utiliza Mas que são perfeitamente substituíveis por mensagens e ligações Através de aplicativos que precisam apenas de acesso à internet Conclusão, quem tem acesso à internet hoje nem sequer precisa de serviço telefônico Com essas reflexões, um orçamento como o que discutimos anteriormente Pode passar por transformações desta natureza Receitas R$ 5.000 Receitas R$ 5.000 No caso acima, pode-se considerar, por exemplo, que a mudança para um bairro mais distante Com imóveis mais baratos resultou em um deslocamento maior e aumento do custo com transporte Também podemos considerar que a família optou pelo ensino público gratuito Mas passou a gastar com aulas de idiomas, Kumon ou Reforço Pare e pense Você tem opções, só não as aproveita por preconceito ou porque não parou para pensar Recomeçar Dá para reduzir o padrão de vida quando se mora de favor, só se gasta com comida e remédios E ainda há dívidas acumuladas? Fiz essa pergunta no capítulo anterior para exemplificar um cenário familiar genuinamente dramático Existem situações em que realmente não há como continuar Se o rendimento do trabalho ou dos bicos feitos enquanto se busca novo trabalho Não permite sequer custear o mínimo de dignidade para a família É porque algo está errado A vida que você escolheu levar, por exemplo, à cidade onde mora Não é compatível com o emprego que você tem, a atividade que exerce ou as capacidades que adquiriu É preciso mudar No entanto, sem dinheiro, é inviável custear a mudança de residência ou um investimento em educação Para dar uma reviravolta na vida Em muitos casos, é preciso recomeçar o que eu entendo como o processo de Liquidar totalmente a vida atual, desfazendo-se da moradia e dos bens adquiridos Desvincular-se da ideia de que você tem um emprego e vive em um determinado bairro Avaliar onde suas habilidades são mais necessárias e mais bem remuneradas Avaliar o custo de vida no bairro, cidade, estado ou país onde você estará mais bem empregado Avaliar se, para conseguir um novo emprego, é preciso desenvolver alguma nova habilidade Por exemplo, aprender um idioma para trabalhar em outro país ou obter um certificado para ser contratado formalmente Elaborar um planejamento com base no que você pode ganhar E no padrão de vida que pode bancar sem abrir mão de qualidade de vida O mesmo raciocínio vale para as famílias com renda elevada Mas que não conseguem colocar em prática planos de aposentadoria Ou de garantir bons estudos para os filhos Ou de contratar seguros Ou fazer reservas que permitam manter o patrimônio Quanto mais se posterga a busca do equilíbrio Mais doloroso será o reconhecimento da incapacidade de manter o padrão de vida Por que não simplesmente mudar? Nessa situação ficamos mais sensíveis Estamos sob pressão e com menos flexibilidade e paciência para lidar com novos problemas Pequenos incidentes como um furto ou um susto típico da violência das grandes cidades Aos quais somos mais suscetíveis Quando estamos mais ansiosos e menos focados Tendem a nos afetar mais do que o normal É comum em um cenário de dificuldades Nos encantarmos pelos aspectos positivos de outras culturas E nos motivarmos a jogar tudo para o alto e emigrar Afinal, a grama do país vizinho é muito mais verde do que a nossa Cuidado! Ao recomeçar será muito mais fácil se você puder pular algumas etapas Ao mudar de faculdade, devemos considerar quais matérias cursadas Podem ser aproveitadas como créditos no novo curso Ao mudar de país, será muito menos sofrido contar com etapas já percorridas Por exemplo, ao mudar para outro país, absolutamente tudo será novo Do estilo de vida à forma de contratar seguros Do histórico de crédito ao conhecimento sobre investimentos Da carência do plano de saúde à adaptação dos filhos à escola Tantas novidades podem pesar, principalmente porque nesses momentos de grandes transformações É mais comum cometermos erros Se a ideia é mudar, por que não o fazer dentro de sua própria cultura? Por exemplo, deixar a vida na cidade para viver no campo? Trocar a praia pela montanha? O calor pelo frio? A cidade atual, por uma, onde o ensino público seja eficaz? O emprego atual, por outro, que pague menos, mas em uma região com custo de vida muito menor? Distância Seguramente, o argumento mais comum contra grandes mudanças de vida é a distância de pessoas queridas Refero-me àqueles que vivem no Brasil ou em outro país de cultura latina Onde o convívio familiar é frequente, intenso e intrometido Com cobranças de quando vem o próximo filho e de onde você vai viver e por que vai mudar para lá É bem diferente da cultura anglo-saxã em que filhos são estimulados a partir do ninho e viver independentemente A independência tende a gerar mais responsabilidade e mais riqueza Os ingleses conquistaram o mundo mandando para as colônias aqueles que não tinham espaço no apertado Reino Unido Os Estados Unidos são o único país continental com o desenvolvimento uniforme de seu imenso território Seus filhos se formam e partem para viver onde vale a pena, não onde papai e mamãe moram No Brasil, a favelização das grandes cidades é resultado da falta de distribuição de oportunidades Concentradas em poucos lugares para onde se destina todo tipo de mão de obra Qualificada e não qualificada para disputar um número de vagas muito menor do que a demanda Sem emprego, sem oportunidades, sem dinheiro para retornar e sem a atenção do Estado Mas com uma renda de bicos superior ao que ganhava na origem, mais um irmão é abraçado pela comunidade Viver onde muitas pessoas estão na mesma situação é confortante, apesar de não ser confortável Assim se fortaleceram as favelas Falta esclarecimento à população Não se deve migrar em busca de maiores ganhos, mas sim em busca de melhores resultados para a vida Se a situação está difícil, pode ser que tenha havido falhas no processo de educação, o que é ruim Mas é menos ruim quando você busca oportunidades de trabalho e de novos aprendizados Onde você tem referências pessoais em comparação à busca de oportunidades onde você não é ninguém Isso vale para a tentativa de viver em outro país O ideal mesmo é avaliar suas capacidades e pesquisar onde elas são necessárias Utilizar a matriz SWOT para discutir em famílios prós e contras da mudança Distância dos países e amigos Hoje se viaja a um custo muito baixo mesmo de avião E normalmente quem está distante costuma se disciplinar para manter contato frequente Eu sempre vivi perto de meus pais, exceto quando estive no Canadá Nossa rotina no Brasil era de encontros semanais de vez em quando Pulando um fim de semana em que eu estava com amigos Quando vivi em Toronto, o contato com meus pais passou a ser diário pela internet Nos mais espaçados reencontros, os abraços eram melhores A distância não é desculpa para você não viver melhor Você definitivamente tem opções A vida em favelas ou comunidades tem suas limitações e dificuldades A maior parte da desatenção do poder público Há sofrimento e violência, mas também há identidade e acolhimento A geração nascida em favelas, justamente aquela que passou a chamá-las de comunidades Orgulha-se e identifica-se com seu berço Com sua identidade cultural e com o potencial de transformação desses lugares Para essas pessoas, o devido cuidado com o planejamento Pode proporcionar uma vida tão ou mais digna Do que aquela que se leva dentro dos muros de um condomínio de luxo Ao me referir a esse estilo de vida, portanto, não o faço de forma a rotular uma favela Como um estilo de vida pobre Pesa a favor desse argumento o fato de que, em muitas das grandes cidades brasileiras O aluguel de um barraco numa comunidade chega a custar mais do que o aluguel De uma casinha de dois quartos em uma cidade pequena Porém, o ambiente eventualmente tenso leva muitos de seus moradores A sonhar com uma vida mais tranquila, longe da violência, da falta de saneamento Da dificuldade para chegar ao trabalho Sonhos viram planos Que se concretizam quando são devidamente organizados Ao planejar uma nova vida, o cenário deixa de ser, por exemplo Como organizar a renda familiar de dois mil reais vivendo na comunidade E passa a ser como viver bem ganhando dois mil reais Pondere suas habilidades e onde elas podem ser desempenhadas Já pensou em prestar um concurso público em um estado com menor demanda? Candidatar-se a vagas em outra cidade? Buscar emprego onde há boa oferta de cursos noturnos profissionalizantes? Dependendo do destino escolhido, sua opção pode ser trocar uma casa simples, insegura e cara na cidade Por uma casa mais simples, ampla e barata em uma região mais pacata ou rural O seu salário lhe paga uma vida digna em qual região? Ou, em outras palavras, como e onde vivem as pessoas que são felizes com seu nível de renda? O mesmo raciocínio vale para diversas escolhas da classe média Talvez você esteja se sentindo financeiramente sufocado Mas ilusoriamente satisfeito com o padrão de vida que sua família leva Talvez tenha estudado possibilidades de viver em outro estado ou país Mas não viu vantagens significativas Afinal, você já mora perto de boas escolas Lembre-se, a classe média é a camada social que mais sofre em um país mal administrado Paga impostos pesados, mas não tem acesso a boas escolas e bons tratamentos de saúde Precisa pagar escola privada e plano de saúde Paga IPVA+, seu carro popular e frágil não aguenta as ruas mal pavimentadas O que encarece a manutenção Os impostos que paga não garantem sua segurança Mas também não tem recursos para blindar a casa Ao considerar se mudar para outro país As pessoas normalmente analisam os custos que terão com o aluguel de uma casa A compra de um automóvel ou combustível do carro Numa comparação entre o custo de vida no Brasil e no exterior Há outro fator importante Quanto você recebe em troca dos impostos que paga? Muitos tomam a decisão de emigrar porque percebem Que terão uma queda vertiginosa nos gastos com educação e saúde E irão receber em troca um serviço público de qualidade E que indeniza de maneira justa em caso de falhas Mas por outro lado, sua matriz SWOT pode lhe mostrar, por exemplo O peso da decisão de se afastar da família Ponto a ponderar Pare e pense Uma vida em um condomínio de luxo vale o que custa? A casa ampla, os empregados, jardineiro, piscineiro e afins Mas a manutenção periódica certamente tem um peso no orçamento A blindagem contra a violência, o custo com a segurança, o isolamento da sociedade Que serão benéficos aos filhos O belo carro exclusivo que dá para pagar significará quanto em perdas lá na frente Não questionam aqui as paixões de cada um Mas fato é que nove em cada dez pessoas que vivem em condição glamurosa O fazem sem cuidar da sustentabilidade de suas escolhas O sofrimento futuro é previsível e pode ser evitado Para esses, buscar um padrão de vida 10% mais barato seria extremamente transformador e libertador O outro extremo Para concluir esse raciocínio em que expus possibilidades de simplificação da vida Quero refletir também sobre o caminho inverso O cenário agora é de alguém que vive em um lugar seguro Em uma casa confortável, espaçosa e com piscina Ou então em uma casinha simples mas com um rico pomar nos fundos Nada falta a família que tem aquela vida do interior generosa em frutos, amizade e tranquilidade Mas nesse cenário talvez sobrem ambições A vontade de dar a volta ao mundo, fazer uma especialização no exterior Garantir uma faculdade privada de primeira linha na capital Mas tudo isso custa caro A renda no interior oferece fartura naquilo que é típico da região Mas não permite ambicionar muito além disso Seria o caso de avaliar, por exemplo, se sua capacidade de trabalho ou de negócios Geraria mais resultados em uma cidade grande como São Paulo ou Londres Ideais para relacionamentos profissionais e oportunidades de carreira É provável que todo trabalhador ou empresário bem sucedido em cidade pequena Já tenha feito essa conta A mudança custaria muito caro Afinal, viver com o mesmo conforto com que se vive no interior Custaria quatro ou cinco vezes mais na cidade grande É verdade Porém, pensando assim, jamais alguém achará sensato mudar do interior para uma metrópole O erro está justamente em tentar manter o que se considera o mesmo conforto O bem-estar, a liberdade e a leveza que se tem em uma vida interiorana Jamais existirão em uma cidade grande Simular essa vida pode custar fortunas Mas se considerar a hipótese de deixar sua vida de rancho em troca de um loft compacto e moderno na cidade Numa região central com bom comércio e transporte público Que lhe garanta mobilidade Pode ser que você até pague um pouco mais para viver Mas estará exposto a mais oportunidades de crescer Residência compacta e um orçamento leve Que permita visitar a família que mora longe E também aproveitar o que uma cidade grande tem de interessante Gastronomia, cultura, entretenimento, experiências Simplicidade mesmo em uma vida mais complexa Lembre-se de pensar sempre Dado o cenário, qual a melhor forma de viver com a limitação de recursos que tenho? O efeito cascata dos gastos Além do foco em qualidade de vida, ou seja, naquilo que faz você mais feliz Que desenvolvi até agora Há o viés puramente financeiro ou matemático Em uma escolha de simplificação do padrão existente Suponha que em busca de reduzir o seu gasto com moradia Você opte por um imóvel um pouco mais compacto e 10% mais barato Seja em custo de aluguel ou parcela de financiamento Sua economia final muito provavelmente será bem maior do que esses 10% Em razão do efeito cascata da cadeia de gastos Um imóvel mais compacto e barato tende a ter imposto sobre propriedade mais baixo Condomínio seguro mais em conta, consumo de energia menor e um custo também menor para decorar Tecnicamente, já era esperado que esses gastos, também existentes na moradia original Ficassem menores no orçamento Porém, o que poucos percebem antes de mudar para um novo local É que imóveis mais econômicos tendem a se localizar em bairros mais econômicos Condomínios mais populares ou adequados para famílias jovens, idosos ou estudantes Normalmente se localizam em áreas menos nobres Onde o custo do aluguel do metro quadrado é menor tanto para os imóveis residenciais Quanto para os comerciais Isso significa que, nesses bairros, provavelmente o supermercado, a feira e a padaria Também serão mais baratos Assim como o litro dos combustíveis e os preços do comércio e dos restaurantes Não se trata de preços menores em razão da menor qualidade Mas sim do menor custo para montar e manter um negócio Quem mora perto de um shopping center, por exemplo, pode gastar mais por esse conforto Se optar por ir ao shopping de carro, já começará com um custo maior por causa da cobrança de estacionamento E mesmo que vá a pé, suas compras sairão mais caras por embutirem no preço O custo de aluguel e a comissão de vendas que os comerciantes pagam à administração do shopping O efeito cascata vale também para automóveis Um veículo mais simples tem todos os custos menores Imposto sobre propriedade, seguro, manutenção, combustível E também menor perda de valor de revenda Já que a manutenção é mais econômica E menor propensão a levá-lo a se preocupar com estacionamentos Na verdade, o efeito cascata vale para todas as grandes escolhas Se seu filho estuda em uma escola mais cara Provavelmente você gastará mais com material, excursões, aniversários e hábitos de fim de semana dos colegas de classe Se você consegue pagar uma viagem mais sofisticada Gastará mais com experiências extras, gorjetas e gastronomia Cuide bem do seu jardim Nas grandes cidades, os argumentos para fazer compras em shopping centers vão além da simples comparação de preços Muitos preferem esse tipo de local por razões como segurança, variedade de opções, conforto, ar-condicionado e serviços de conveniência como banheiros, ambientes para bebês e praça de alimentação Porém, não se pode desprezar o fato de que grandes shopping centers, ao atrair consumidores por conta dessas conveniências, retiram consumidores do comércio local Problema dos comerciantes, certo? Errado! Esse tipo de situação afeta diretamente suas finanças Mesmo que você prefira e possa pagar pelo conforto do shopping Se o comerciante que tinha uma loja de roupas, uma quitanda ou uma livraria perto de sua casa Passa a ter prejuízo e fecha as portas Acontece um efeito cascata que chegará a seu patrimônio Seu imóvel, que certamente tinha um valor a mais por contar com comércio nas redondezas Pode sofrer uma depreciação Se esse efeito persistir, os pontos comerciais permanecerão fechados e poderão sofrer vandalismo Deteriorando mais a vizinhança Imóveis vazios normalmente acumulam sujeira, pragas e não recebem cuidados de fachada, de calçada e de árvores e jardins Quando um bairro entra em decadência, o valor dos imóveis e do patrimônio de seus proprietários também é corroído Por isso, é extremamente enriquecedor valorizar o comércio e a produção locais Um comerciante bem-sucedido lucrará mais e fará melhorias na loja e na fachada Quanto mais o negócio crescer, mais ele tenderá a utilizar serviços do bairro como entregas, galpões, embalagens e similares Também terá maior poder para pleitear melhorias junto aos órgãos públicos Talvez você constate que o comércio próximo à sua casa tem preços mais altos do que no bairro vizinho Mais popular Em vez de dedicar tempo e combustível a se deslocar até lá Experimente barganhar com o comerciante local com o argumento da fidelidade Quem compra sempre no mesmo local merece descontos que o comprador eventual não recebe Pesquise preços e peça ao seu vizinho que cubra a oferta do concorrente Se ele presta um serviço ruim, oriente-o como bom vizinho a trabalhar melhor Dê exemplos de locais que prestam bom serviço Ele irá se interessar por sua crítica construtiva Se você realmente prefere os serviços de um shopping center Opte então por um perto de você, pelos mesmos motivos Você tem muito a ganhar com o fortalecimento de quem está próximo Como morador do meu bairro, eu me preocupo com ele A atitude cidadã inclui ligar para a prefeitura para cobrar segurança, asfalto e limpeza Além de ajudar a varrer e recolher lixo da calçada do vizinho Assim como colocar frutas na janela para os passarinhos Se um de seus vizinhos for um folgado, ajude outro que corresponda à sua atitude Mas não deixe de cuidar bem do seu jardim Senão os pássaros vão embora e com eles a felicidade e o valor de seu patrimônio A decisão de viver no campo Passei boa parte dos fins de semana de minha infância no interior de São Paulo Entre Americana e Itupeva, onde vivia a maior parte da família de meu pai Nós éramos de São Paulo, vida urbana Mas minhas melhores memórias de infância são dos momentos com a família no ambiente do campo Acredito que uma de minhas maiores riquezas foi crescer na cidade Mas com experiências do campo Quando nossos filhos nasceram, eu e a Adriana entendemos que oferecer a eles uma oportunidade semelhante Seria extremamente enriquecedor em termos de experiências, atividades físicas e socialização Fomos atrás de uma chácara para alugar por alguns meses A melhor solução para quem ainda está formando patrimônio para sua independência financeira Mas na negociação recebi uma boa oferta O mercado estava em recessão e o proprietário precisava de recursos E fechei o negócio Um amplo terreno em uma colina com vista para a mata E uma casa espaçosa na bucólica região vinífera de São Roque Desse dia em diante, nossa vida mudou Passamos a reunir mais os amigos e familiares Sem a preocupação de entreter as crianças Qualquer pequeno investimento em diversão é amortizado rapidamente Folhas de papelão para deslizar na grama Cama elástica que fica ocupada quase 24 horas por dia Tratamento de piscina que custa menos do que uma ida ao cinema Churrascos, feijoadas, festivais de massas e rodízios de pizzas Passaram a ser mais frequentes em nossa vida Com a diferença de serem preparados em casa No Pomar, procuramos ter frutas diferentes para cada época do ano Buscando sempre ter o que colher do pé A horta fornece fartamente o ano todo Passamos a comer frutas e verduras mais saudáveis e sem defensivos tóxicos Sobraria muita fruta nos pés Não fossem tantos os pássaros saruês e quartis na região O clima ameno, já quase de montanha, faz suar durante o dia e convida ao fogo durante a noite Redes para cochilar são o equipamento necessário e disputado O ambiente é tão tranquilo que os dois dias do fim de semana são suficientes Para nos revigorar para a semana intensa de trabalho Talvez o único ponto desfavorável seja ver muitos amigos comentarem sobre filmes e séries de TV E nós não termos esse hábito Já que a maior parte de nosso tempo nos fins de semana é dedicado a conversas, leituras, quebra-cabeças, passeio com os cães, futebol, piscina e preparação da comida à beira do fogo A gente costuma dizer que a vida está corrida demais para ver televisão Ainda não sabemos se viveremos nessa casa a nossa velhice, nem até quando a manteremos Lá o tempo corre devagar e as preocupações com decisões também O tempo é usado mais para viver Essa é a vantagem da vida no campo Lazer a custo baixo, alegria de plantar e colher do próprio quintal Facilidade e espaço para reunir pessoas queridas Lições de vida e de sociedade para as crianças Experiências valiosas que simplificam o importante papel de educar E a necessária tarefa de descansar Adquirir nossa casa de campo foi um grande negócio em todos os aspectos Você pode estar se questionando Se eu mal consigo pagar uma moradia na cidade, teria que comprar ainda uma casa de campo para viver melhor? Não, não necessariamente Eu fiz o que tinha que ser feito para poder fazer o que quero hoje Comprei meu segundo imóvel após conquistar a independência financeira E tomando os cuidados financeiros e estratégicos para não perdê-la Se você ainda está na escalada, preciso usar a cabeça para alcançar seus objetivos Diante das limitações do cenário Por exemplo, faça as contas de quanto você desembolsa nos fins de semana de lazer urbano Nas famosas idas ao shopping Quanto gasta com pequenas viagens em família E com as férias, incluindo ou não viagem Quem organiza corretamente as contas sabe que férias sem atividades programadas Podem custar mais caro do que pequenas viagens Some esses valores e veja quanto dá por ano Depois, faça uma pesquisa de quanto custa o aluguel de uma casa de campo ou de praia Por uma temporada, pelo menos três meses Descarte as datas festivas como Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa e Férias de Julho E faça uma cotação de aluguel por um período mais longo Tradicionalmente, o valor por mês será equivalente ao de uma semana entre o Natal e o Ano Novo Ficou caro? Cogite alugar uma casa maior e dividir com pessoas queridas Ou então alugar em grupo e fracionar o uso por fins de semana Cada família em uma semana Você perceberá quão vantajoso é abrir mão daquele resort na semana do Ano Novo Para desfrutar de experiências mais intensas, duradouras e confortáveis com sua família Uma vida simples, quando bem escolhida, pode ser extremamente rica para a família Vida boa Moro num lugar, numa casinha inocente no sertão De fogo baixo, aceso no fogão Fogão a lenha, ai, ai Tenho tudo aqui Umas vaquinhas leiteiras, um burro bão Uma baixada ribeira e um violão E umas galinhas, ai, ai Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor E no meu peito, por amor, plantei alguém Conheci a música Vida Boa de Vitor e Léo em uma apresentação na escola em que meu filho Guilherme estudava quando tinha 4 anos A canção mexeu comigo porque me remeteu imediatamente à minha infância, à minha família no interior, ao que me encantava nas reuniões familiares As coisas que sempre apaixonaram meu pai, a uma vida que tive antes de saber o que era dinheiro e que sempre me fez questionar por que as pessoas buscavam caminhos tão diferentes desse Confesso, esta nem a Adri sabia Comprei nossa casa de campo em São Roque bastante motivado por essa música Eu a cantava mentalmente enquanto fazia contas no momento da negociação Emocional? Não, eu chamaria de decisão intencional Trata-se de dar significado às escolhas Com três filhos, nossos gastos domésticos já tinham parado de crescer há algum tempo Meu cunhado sempre me disse uma verdade Família grande não é convidada para a casa dos outros com a mesma frequência que uma família pequena Os amigos com família pequena não estão habituados a receber no estilo buffet Nossa rotina já era mais caseira, com passeios criativos e inteligentes, programas culturais mais econômicos Vínhamos fazendo viagens curtas de fins de semana e feriados com o objetivo de envolver as crianças em uma rotina mais saudável e movimentada Nossa preferência vinha sendo por hotéis fazenda Quando nossa caçula, Ana Carolina, fez dois anos e começou a contar como hóspede, passamos a ter uma dificuldade Nossa família deixou de caber nos quartos padrão de quatro lugares dos hotéis Isso nos gerou dois problemas Em primeiro lugar, tivemos que passar a nos hospedar em dois quartos Não foi difícil contornar essa situação, pois os avós sempre gostaram de viajar conosco E um dos filhos entrava como hóspede de quarto deles Mas o que começou a nos incomodar mesmo foi quando os avós não podiam nos acompanhar E tínhamos que fazer reservas de dois quartos Tudo bem, eu estava disposto a pagar Mas tanto no Brasil quanto em outros países, nem sempre há quartos conjugados Aqueles conectados por uma porta interna E nenhum hotel permite que crianças durmam em um quarto separadas dos pais O que faz sentido Depois de três ou quatro tentativas de reserva em que a solução proposta pelo atendente Foi eu dormir em um quarto e a Adriana em outro Desistimos dos hotéis Foi aí que começamos a alugar casas Nos habituamos a gastar menos com hospedagem e mais com refeições fora Até decidirmos ter a nossa casa de fim de semana Com ela veio a percepção do valor que damos a plantar, cuidar e colher Nossos filhos passaram a comer frutas e sacolés caseiros de frutas Com uma vontade que não tinham antes Já que a matéria-prima sai do pomar deles As frutas são mais doces, pois não são colhidas verdes Para aguentar a logística de distribuição até o consumo final São colhidas quando estão a ponto de cair do pé Nossa salada voltou a ter sabor Não é mais aquela alface padrão McDonald's com gosto de água Enquanto meus amigos correm em algum lugar à beira do rio Tietê Ambiente podre e mal cheiroso Eu passo a roçadeira no gramado de casa Cuido dos braços além das pernas Nosso terreno é um declive Com os espaços divididos em diferentes taludes Então passamos o dia subindo e descendo da casa para a churrasqueira Da churrasqueira para o campinho de futebol Do futebol para o pomar e de volta para a churrasqueira Atividade boa antes de deitar na rede São coisas simples que a família toda curte Todo dia alguma coisinha para reparar Alguma fruta para deixar para os passarinhos Algum bolo para assar Assim fizemos nosso lar A vida pode ser mais simples Na verdade a vida é simples O que complica são os boletos A dificuldade em reconhecer isso começa Quando associamos nossas escolhas a padrões comerciais Jura que você é mais feliz com uma roupa de grife Do que com uma que simplesmente o vista bem? E a lógica do compro se eu posso pagar Não, não é o poder pagar Que determina se devemos ou não comprar Mas sim a necessidade ou a utilidade Daquilo que pensamos comprar O grande desafio vai saber nutrir nossas vontades Sem transformar isso em um problema Inclusive financeiro Discutirei mais a fundo essa questão no próximo capítulo Status A vida pode ser mais simples e também mais barata Talvez na fase em que você decidiu E dedicar quase 100% de sua energia ao crescimento na carreira Faça sentido deixar esse tipo de escolha em segundo plano Aproveitar a oportunidade que o trabalho está lhe trazendo E gastar um pouco mais com conveniências Que compensem um pouco os sacrifícios feitos Essa é a fase em que corremos o risco De nos enquadrarmos no perfil médio de consumo Ineficiente e insustentável Você tem que ter uma casa, um carro, um plano de saúde Filhos em uma boa escola E um guarda-roupa em que cada peça vale 100 reais Mas que com as etiquetas de grife custa mil reais Tem que ter mesmo? Ou decidiu ter para ostentar para falsos amigos Apenas por status? Status é você comprar coisas de que não precisa Com dinheiro que não tem Para mostrar a pessoas de que não gosta Que você é alguém que nunca será Já discutimos esse ponto o suficiente A questão é que para conquistar mais objetivos Você precisa abrir mão de parte do seu padrão de vida E começar a formar reservas Do ponto de vista financeiro também já analisamos isso Porém, do ponto de vista emocional Eu estou convidando a abrir mão de recompensas presentes Afinal, todo tipo de consumo inteligente ou não É uma forma de recompensa Para talvez ter uma compensação futura Pensando bem no pior cenário Podemos até morrer antes de concretizar nossos sonhos Como então lidar com nossas escolhas De modo a não deixar de usufruir nossas conquistas Em vez de entesourá-las para que apenas nossos filhos as aproveitem Acredito que aqui está uma das soluções de planejamento Mais simples e interessantes que construí para os meus alunos Dinâmica da conquista Imagine que você tem um grande objetivo na vida Dar a volta ao mundo Ter uma casa de campo Comprar uma casa para seus pais Ter um carro esportivo Fazer um curso profissionalizante em outro país Situação Sonho Status é você comprar coisas de quem não precisa Com um dinheiro que não tem Para mostrar às pessoas de quem não gosta Que você é alguém que nunca será Você faz a lição de casa e percebe que Com muitos sacrifícios Conquistará esse objetivo em 10 anos Agora que fez as contas É só começar a investir e comemorar daqui a 10 anos, certo? Errado! Você não terá sucesso em planos dessa natureza É fácil entender o porquê Se seus planos giram em torno de uma conquista Que acontecerá somente daqui a 10 anos Ou 8 anos Se contar com sua evolução e seu aprendizado ao longo do percurso A concretização de seus sonhos Estará exposta a grande possibilidade de frustração 10 anos levam um tempo E para conduzir um plano durante esse tempo Você precisa de motivação Mas se está fazendo grandes sacrifícios Para alcançar seu sonho Provavelmente não estão sobrando recursos Para lazer e cuidados pessoais A tal da qualidade de vida Sem cuidados pessoais e sem verba Para sair da rotina Sua vida ficará menos interessante Seu nível de ansiedade poderá aumentar Prejudicando seu sono E consequentemente sua produtividade E seus relacionamentos Você passará a ter que administrar mais problemas Agravando a situação E deixando de dar a necessária atenção A seus planos Com isso, aumentam as chances De os planos serem abandonados Sonhos que outrora viraram objetivos planejados Voltam a ser apenas sonhos Afinal, você está passando por uma fase difícil Meu sonho, quando passar esta fase É correr atrás de planos que ficaram engavetados Já ouviu isso? Não funciona Temos um cenário a ser trabalhado Seus planos agora devem ser construídos Levando em consideração que Se o sacrifício for duradouro As chances de abandonar o plano aumentam significativamente Então, devemos definir uma estratégia que 1. Aumente a motivação para manter a disciplina 2. Não exija tempo excessivo Para que o objetivo seja alcançado Uma solução simples para isso Envolve dois passos O primeiro é diminuir o esforço de poupança Para alcançar o objetivo Para que seja disponibilizada alguma verba Para outros gastos Que nos recompensem e alimentem nossa necessidade de motivação Assim, conseguiremos manter a disciplina de longo prazo Situação atual Sonho O problema é que poupando menos Levaremos mais tempo para alcançar nosso grande objetivo Situação atual Objetivo Mas com verba disponível Podemos criar objetivos intermediários Que se traduzam em recompensas mais frequentes Alimentando nossa necessidade de compensação E nos permitindo manter o foco no plano Para alcançar nosso objetivo principal Situação atual Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo Talvez você esteja se perguntando Mas não iria me frustrar com a necessidade De ter que postergar meu grande sonho? A resposta é Não necessariamente Se seus objetivos intermediários estiverem relacionados ao principal Eles podem intensificar sua paixão pelo objetivo principal E até acelerar o processo de conquista Um exemplo pode ajudar na compreensão Nos itens anteriores, contei a história de como adquirir nossa casa de campo Eu poderia ter me esforçado para comprar uma casa de veraneio anos antes Vinha crescendo na carreira, melhorando meu crédito nos bancos Formando reservas que permitiriam pagar a entrada de uma propriedade Nos fins de semana íamos a casas de colegas de trabalho E ficávamos maravilhados Mas eu e a Adriana preferimos continuar construindo E expandindo nossa independência financeira Ao mesmo tempo que canalizávamos nossa verba de lazer Para um turismo ligado ao campo A viagens, a dar experiências e liberdade às crianças Essa escolha nos permitiu explorar diferentes lugares Com diferentes estilos de vida Testando o sentimento das crianças nesses locais Se tivéssemos adquirido uma propriedade anos antes Provavelmente estaríamos sufocados Por um financiamento sempre ineficiente E com reservas financeiras menores Mas, ao postergar essa decisão Não abrimos mão de dar a nossos filhos O estilo de lazer que considerávamos educativo e saudável Quando tivemos a oportunidade de comprar Fizemos bom negócio em razão da capacidade de pagar à vista Outro exemplo pessoal relacionado a um sonho Sempre gostei de automóveis A primeira faculdade que frequentei Embora não tenha concluído o curso Foi de engenharia mecânica Em razão de minha paixão por automobilismo Quem gosta de carros normalmente gasta com carros Certo? No meu caso, não deixa de ser verdade Mas, mesmo tendo condições de comprar automóveis esportivos Optei por carros mais funcionais e adequados às necessidades da família Ao mesmo tempo, não abri mão da minha paixão pelo automobilismo Sempre andei de kart Frequentei corridas em autódromos Senti o prazer de pilotar Quando viajo, sempre dou um jeito de encaixar uma experiência em autódromo Com algum carro super esportivo No lugar de gastar muito com automóveis Gastei muitas vezes valores pequenos Raramente superiores a algumas centenas de dólares Para pilotar máquinas super exclusivas Em lugares que fazem parte da história do automobilismo Nas redes sociais, essa paixão fica evidente O que me rende convites frequentes para novas experiências Que me custam cada vez menos E isso me permitirá comprar algum dia Algum automóvel esportivo Ou me inscrever em experiências cada vez mais exclusivas Esse raciocínio vale para qualquer conquista Você quer peregrinar pelo caminho de Santiago de Compostela? Deveria se planejar para Antes, conhecer outras rotas de peregrinação Sonha em escalar o Everest? Deveria estar escalando pequenas montanhas todo fim de semana Quer dar uma casa de campo para seus pais? Deveria alugar uma casa de campo por uma temporada E convidá-los a aproveitar essa oportunidade durante esse período Outro bom exemplo é a educação dos filhos Você sonha em garantir para eles uma boa faculdade privada ou no exterior Mas fazer as contas é desanimador Seu esforço de poupança mal comporta o necessário para garantir o primeiro ano de estudos O que não considera ainda o custo de vida material didático Processos preparatórios Sonho inviável? Não! É apenas um sonho que pode ser postergado por 3 ou 4 anos Para que parte de sua poupança possível Seja destinada a cursos complementares à escola Atividades extracurriculares Práticas esportivas e outros elementos da formação Que, valorizados pelas melhores instituições de ensino Podem garantir bolsas de estudos Ou até abrir novos horizontes de carreira Que dispensem uma faculdade de primeira linha Quanto mais você se envolve com algo relacionado ao seu sonho Mais conhece sobre ele Mais aperfeiçoa suas pesquisas e seu planejamento Isso permite revisar seus planos várias vezes Encontrar caminhos mais eficientes de construí-los E gastar menos para realizá-los Eu não viajo muito porque posso pagar pelas viagens Eu viajo bastante porque conheço o assunto E consigo fazer com que meu dinheiro compre mais viagens Do que a maioria das pessoas conseguem comprar Enquanto conhecidos meus gastam 10 mil reais Só de imposto em um carro com cara de esportivo Que vai perder muito valor em pouco tempo Eu gasto 2 mil reais pilotando carros de 700 cavalos A mais de 200 km por hora Em um autódromo Sem dó de gastar os pneus Conquistar um grande sonho não deve ser resultado de privação Mas sim de uma construção Quanto mais você vive seu sonho Mais entende de construção dele E consegue de forma mais intensa Fazer com que ele seja parte de sua vida Reduzir o ritmo insano da vida moderna É dar-se a oportunidade de parar e pensar Devagar para devagar Quando saímos da rotina e observamos de longe Percebemos que há uma grande diferença Entre o que se precisa aprender Para ter um emprego E o que se precisa aprender Para criar valor Capítulo 6 Autoconhecimento gera autenticidade Viver o sonho dos outros Os exemplos que citei no capítulo anterior São baseados em minhas vontades E experiências pessoais E nas de muitos de meus alunos e seguidores Quem me conhece sabe quanto gosto de viajar Mas seu sonho não é o que sonham para você Nem é o que faz os outros receberem aplausos Todos temos sonhos ou necessidades Mas, estimulados a viver o sonho dos outros Passamos parte da vida simplesmente enterrando os nossos O que chamo de sonho dos outros É aquilo que querem que você sonhe Na prática, refiro-me à construção de desejos Resultante de um esforço milionário de marketing Que associa o sucesso a grifes Posses e símbolos de status Bombardeados pela mídia Sofremos uma lavagem cerebral Que nos induz a modelar ambições De acordo com o que causará O maior número de curtidas na rede social Ou para que possamos nos sentir Como se fôssemos o jogador de futebol Que, teoricamente, rasga dinheiro Com marcas famosas Na verdade, ele ganha dinheiro Para usar publicamente as marcas Das empresas que o patrocinam É perigoso viver o sonho dos outros Impulsionado pela lavagem cerebral da mídia Você faz loucuras para alcançar Um objetivo de consumo A conquista lhe traz uma sensação de realização E um prazer gratificantes Afinal, é resultado de esforço Mas, não sendo um objetivo verdadeiramente seu Essa recompensa não é duradoura Em pouco tempo, você percebe que falta algo Sente um vazio emocional E, então, parte atrás de outro sonho Também estimulado por um esforço de marketing Esse processo de esforço recompensa vazio Vai se tornando cada vez menos duradouro E gerando um efeito de ansiedade crescente Que acaba por se transformar em vício Sem se dar conta Você se vicia em consumo Em algum momento Estará como um zumbi pelos shopping centers Procurando nas vitrines algo Que nem sabe o que é Mas que precisa encontrar Para conter sua ansiedade O problema é que esse comportamento insano Não afeta apenas a sua vida e seu futuro O consumismo atingiu proporções tão gigantescas E impactou tanto a humanidade Nas décadas recentes Que passou a ser enfaticamente estudado E combatido em sociedades Com melhor nível de educação Sociedade envergonhada O ser humano se uniu em sociedade De modo a facilitar o processo De satisfazer suas necessidades Nas sociedades primitivas Grupos de caçadores e coletores nômades Se ajudavam mutuamente Partilhando o que conseguiam caçar e colher Defendendo-se de predadores E construindo abrigos em menos tempo Para se protegerem das forças da natureza Quando dominou as técnicas de agricultura O homem deixou de ser nômade E passou a se organizar em cidades As cidades eram basicamente construídas Em torno de mercados Que se localizavam nos cruzamentos De rotas de viagens Durante séculos O comércio se desenvolveu E proporcionou às pessoas Uma variedade cada vez maior De itens de consumo Atendendo a mais necessidades Facilitando a vida E permitindo à humanidade viver melhor Com a Revolução Industrial No século XIX A produção de bens Ganhou uma escala muito grande Exigindo dos industriais O desenvolvimento de técnicas Para aumentar a necessidade De compra desses produtos A abundância de bens Exigiu a criação de abundância De demanda O resultado da produção Em larga escala Da Revolução Industrial Foi a padronização extrema Do consumo Como dizia Henry Ford Seus consumidores Podiam comprar automóveis De qualquer cor Desde que fossem pretos Roupas foram padronizadas Para serem ofertadas Nos tamanhos PM e G Em fotos mais antigas Todos se vestiam De modo muito semelhante Nos anos 1950 e 1960 Todos queriam ter suas casas Completamente equipadas Com eletrodomésticos Que facilitavam a vida Campanhas de marketing Foram criadas Para empurrar para o consumidor Tudo o que era produzido Em excesso A sociedade então Se saturou do consumo Padronizado do meio Do século XX E por volta dos anos 1980 e 1990 Começou a haver Um estímulo A individualização Nesse período A moda passou A mudar muito rapidamente E os itens de consumo Tornaram-se cada vez Mais descartáveis Produtos feitos Em larga escala Mais baratos E pouco duráveis Passaram a ser cada vez Mais desejados Graças a um eficiente Trabalho de marketing Que propagou O processo de esforço Recompensa vazio Pelo mundo O consumo então Com a ansiedade Pela aquisição Em níveis nunca antes vistos Se transformou Em consumismo Claramente Identificável Como doença O resultado Foi um aumento Muito grande No nível de resíduos Dejetos E descartes Acelerando a destruição Da vida no planeta Dados de 2019 Da ONU Meio Ambiente Mostram que a indústria Da moda Responde por algo Entre 8% E 10% Das emissões globais De gases estufa Mais do que a aviação E o transporte marítimo Juntos É o segundo setor Que mais consome água E produz cerca de 20% Das águas residuais Do mundo Para conter esse processo De destruição Diversos países Se uniram Para rever os exageros No consumo Foram colocadas Em prática Políticas de conscientização Educação para o consumo Reciclagem E metas de redução Da poluição A sociedade Percebeu Que não iria sobreviver Por muito tempo Decidiu rever Suas escolhas E fomentar Uma reflexão Sobre o que é Realmente necessário Em termos de consumo Hoje As pessoas Estão cada vez Mais atentas Às armadilhas Do marketing E do consumo De má qualidade Reavaliando Suas escolhas E focando suas decisões Naquilo que lhes Trará resultado Mais duradouro A educação financeira Nitidamente em expansão Como parte do movimento De conscientização Contra o consumo Desproporcional Nos convida a questionar Cada decisão De compra Em qualquer livro Introdutório Sobre educação financeira Você encontra A sequência de perguntas Que se deve fazer Antes de cada compra 1 Eu realmente quero? Antes Uma boa lábia comercial Convencia você A comprar o que Nem sabia se queria 2 Eu realmente preciso? Avalie Se é uma necessidade Ou se está comprando Apenas por impulso 3 Eu posso? Se você quer E precisa É importante avaliar Se a compra Não afetará Suas contas A ponto de custar Mais caro Lá na frente 3 Perguntas simples Que quando feitas Antes de ser sacado O cartão de crédito Podem mudar O rumo De sua decisão Isso tem feito Muitas famílias Equilibrarem O orçamento De forma leve Sem o sentimento De sacrifício Perceba que o planejamento Financeiro Não é apenas um instrumento Para adquirir Itens de consumo Ele também Refina Nossa capacidade De fazer escolhas Afim de que Possamos conquistar De forma equilibrada E sustentável Mais qualidade de vida E melhores realizações No final Podemos dizer Que o planejamento Financeiro Visa Asegurar O sucesso Dos nossos objetivos E blindar Nossas contas Para minimizar A possibilidade De perdermos Aquilo que nos esforçamos Tanto para conseguir Isso não é apenas Uma conquista individual Os resultados positivos Afetam a sociedade Como um todo Autoconhecimento O desafio Então Para fazer escolhas De forma mais eficiente É preciso atentar Mais aquilo De que genuinamente Precisamos Porém é sabido Que cada pessoa Tem necessidades Muito particulares As necessidades básicas Alimentação Higiene Moradia Saúde São comuns A todos os seres humanos Mas cada pessoa De acordo com sua cultura Formação E referências Tem desejos únicos Dois vizinhos Com padrão de vida igual Podem ter necessidades Bem diferentes Um sonha Em esquiar na neve E o outro Em conseguir arcar Com o tratamento De saúde do pai O desafio Está em parar Pensar em como Você gostaria Que sua vida Fosse conduzida Nos próximos anos Entender o cenário E montar planos Para isso Ao mesmo tempo Você precisa se blindar Contra os estímulos De consumo Que ainda são muito Fortes e presentes O problema é que Por falta de tempo O problema é que Por falta de tempo Para parar e pensar As pessoas Tendem a seguir Uma espécie De efeito Manada No consumo Queremos uma celebração De casamento Como a que está na moda Uma adega estilosa Como a que encontramos No nosso restaurante favorito Nossos colegas de trabalho Compram carros novos E lá estamos nós Repetindo a experiência Do test drive Que encanta Em vez de estudar Destinos interessantes De viagens Definimos nosso próximo destino Com base nos posts De famosos Nas redes sociais A onda vem E simplesmente Remamos Isso só será mudado Quando passarmos A nos conhecer melhor E não é estudando Os outros Que aprendemos mais Sobre nossos gostos É preciso estudar A nós mesmos Sem professor Sem teorias Sem referências externas Desenvolver o autoconhecimento É seguramente O mais difícil Dos aprendizados Minha técnica Para isso Envolve dois procedimentos Que pratico Com a maior frequência Possível 1. Rodear-me de pessoas queridas Que apontem com sinceridade Meus erros E pontos fortes E também as ameaças E oportunidades De meus planos E 2. Experimentar coisas novas Quanto mais conheço O mundo do trabalho E da sociedade Mais opções tenho Para identificar O que me apaixona E o que dificulta A minha caminhada A necessidade De reduzir o ritmo Para praticar O autoconhecimento Você deve alternar Suas rotinas De criação Construção Trabalho Com as de descanso E lazer Experiências Sem esse cuidado Você se manterá Mergulhado na rotina De trabalho Em que sempre esperam Algo de você Ou você é o fornecedor Praticar autoconhecimento Ao contrário É receber das pessoas Pedir feedback Sem parar Para pensar Terá dificuldade De melhorar E correrá O risco De estagnar Se você chega Em casa Do trabalho Diariamente E tudo que espera É descanso Sem tempo Para se envolver Com a família Também estará Desperdiçando A oportunidade De encontrar Formas De ser melhor Para quem O quer bem Planeje-se Para equilibrar A agenda E reduzir o ritmo Quanto mais tempo Tiver para seus amigos De verdade Não networking Mais oportunidades Mais oportunidades Terá de compartilhar De compartilhar Seus planos Suas dúvidas Seus medos Suas ideias E ambições Mais críticas Receberá também Porém críticas Construtivas De quem amamos São sempre bem-vindas Mesmo quando dói Se ouvir opiniões De descanso Voltamos com mais energia E mais preparados Para atividades difíceis Todo guerreiro Precisa dormir O sono dos justos Para se manter Preparado Para o combate Meu trabalho é intenso E de grande responsabilidade Durante 15 anos Fui professor De algumas das maiores Escolas de negócios Do país Colunista De grandes jornais E revistas Palestrante Com uma intensa rotina De viagens E tinha O compromisso De escrever um livro Original por ano Mesmo com tamanha agenda Mantive nesse período O hábito De conceder férias De cerca de 3 meses Por ano Parece muito Mas era o tempo Que eu sentia Ser necessário Para descansar Devagar Criar Cuidar de meu corpo E de minha mente E estar com minha família E meus amigos Essa foi uma fase Muito produtiva Conheci todos os estados Do Brasil Lancei livros No exterior Fui reconhecido Pelo meu trabalho Ao mesmo tempo Viajei para muitos países Criei 3 filhos Mantive uma rotina assídua Com meus melhores amigos E vivi experiências Fantásticas No automobilismo Mais recentemente Substituí As múltiplas atividades E a exaustiva rotina De aeroportos brasileiros Pelo trabalho online Baseando meu conteúdo E meu curso Nas redes sociais Reinventei-me Nessa nova fase Sentindo ser necessário Estar mais presente Para meu público Seguidor E não criar pausas Tão longas Escreve-se em mim? Acredito que não Meus seguidores sabem Que até nas férias E aos domingos Eu acompanho as redes Mas é porque Também de segunda a sexta Não abro mão De minhas atividades físicas De almoçar com meus filhos E de planejar O fim de semana Em nossa casa de campo A rotina A rotina se intensifica Há famílias Com tratamentos E tudo o que desejam É ter condição De continuar De continuar bancando Motivada E atentar mais Você precisa pesquisar E no planejamento Você deve se dedicar Rotineiramente a estudá-lo E aperfeiçoá-lo Como melhorar os investimentos Qual a melhor época Para um cruzeiro Há possibilidade De viajar gratuitamente Se você formar Um grupo de viajantes Como funcionam Os descontos Para aquisições De véspera de embarque Enfim O envolvimento Vai lhe proporcionar Múltiplas possibilidades De acelerar seu sonho Ou de fazer com que Ele aconteça melhor Do que o inicialmente previsto Afinal Planos Não foram feitos Para dar certo Lembra? Digamos porém Que um grande imprevisto Afete diretamente Seus planos Por exemplo A demissão Do seu emprego atual A renda já era baixa E estava difícil poupar Então seria hora De engavetar o plano? De forma alguma Uma ruptura Dessa natureza Pode ser na verdade Uma grande oportunidade Por que não se candidatar Por exemplo Para trabalhar Em um navio de cruzeiro Durante uma temporada? Melhor ainda Se for fora do país Um planejamento Verdadeiramente cuidadoso Até consideraria Essa possibilidade Como seu plano B No caso de desemprego E você já estaria Poupando menos Para o cruzeiro Mas pagando também Um curso de inglês básico Mas diante da demissão De fato E contando com uma multa Recisória Para se sustentar Por alguns meses Você pode aproveitar O tempo livre Para realmente estudar inglês Percebe o que é Autenticidade? Colocar seus sonhos Acima das adversidades Fazer do limão Uma limonada Aprender e não se resignar Com os erros cometidos E com as falhas de percurso Errar é humano Você já errou Eu já errei Muito Por isso cresci Todos erram Dentre os que erram Há os que colocam em prática As lições aprendidas E crescem Lembre-se O grande desafio É saber nutrir Suas vontades Sem transformar isso Em um problema Inclusive financeiro O cenário é portanto A referência para você saber Como vai construir Seus planos E não se vai Ou não realizar Seus sonhos Fonte da felicidade Definir felicidade É um conceito Bastante abstrato E etéreo Como sendo a frequência Com que você tem Alegrias na vida Então pensando racionalmente Há duas formas De ter mais felicidade Na vida Uma delas É focar as escolhas E os planos Na conquista Daquilo com que sonhamos E que nos traz Mais alegrias De fato O que mais temos Vontade de fazer A outra É diminuir o tempo E os recursos Dedicados Aquilo que não Contribui para as Nossas alegrias Quanta alegria Traz para você Uma peça de roupa Cara e de difícil Combinação Você acorda mais feliz Pelo fato de seu condomínio Ter uma quadra de tênis À sua disposição O que pesa mais Na balança das alegrias Quando você tem Um carro super esportivo A potência que você consegue Aproveitar raríssimas vezes Ou o imposto Sobre a propriedade Que chega no início Do ano Um souvenir Comprado em viagem E grudado na geladeira Trará você Mais alegrias Do que os comentários De uma bela foto Postada em sua Rede social favorita Há pessoas que dedicam Em uma viagem Tempo às compras Quando deveriam estar Experimentando em seu Tempo escasso Alguma nova e única Experiência Na verdade Há pessoas que fazem Isso a vida toda Saber de onde vem Sua felicidade É um passo importante Para eliminar De sua vida Aquilo que não Contribui para a felicidade É disso que trato No próximo capítulo Capítulo 7 No mínimo A essência Ponto de inflexão Voltemos ao cenário Para seu planejamento Pessoal ou familiar Vimos que Priorizamos ter mais Qualidade de vida E realizar mais sonhos Precisamos reduzir Os gastos com o padrão De vida O autoconhecimento Nos conscientiza Do que é realmente Importante Sabemos que muitos De nossos gastos Nada agregam A nossas alegrias Um passo importante Para termos uma vida De mais realizações É focarmos em ter fartura Daquilo que é Genuinamente importante Para nós Ao mesmo tempo Devemos atentar Para descartar O restante Isso significa Deixar de nos nortear Pelo que a maioria Das pessoas faz Ou então Propor novos padrões A serem seguidos Em seu círculo familiar E de amizades A sociedade Procurou evoluir Viabilizou o acesso A bens E tecnologia Começou a produzir lixo Em um ritmo Que fugiu ao controle E acabou por comprometer A qualidade dos alimentos A saúde pública A qualidade de vida E a capacidade De planejamento Das famílias Governos Arrecadam Para resolver Problemas de desequilíbrio Não mais Para prover A infraestrutura Necessária Para a sociedade Continuar evoluindo Perdemos por um tempo O foco E não sabemos mais O que é importante Porém Tudo que é visto Como excesso De uma geração Tende a servir De contra-exemplo Para a geração seguinte Produzindo mudanças De comportamento Que visam compensar Os erros cometidos Pelos pais Nesse ciclo De transformação Estão sendo resgatadas Práticas Que trazem o foco De volta Ao que é importante Nos encontros Nos encontros De cúpula De países Nas reuniões De pais Em escolas Nas rodas De cerveja Ou café Entre amigos Não é raro Encontrar questionamentos Do tipo Como fazer Para viver melhor Isso abre espaço Para novas práticas E grandes mudanças A sociedade Se transforma O que funcionou Para algumas pessoas No passado Não funciona mais Talvez tenhamos Que sair Da zona de conforto Bater a mão No peito Assumir a responsabilidade Criar um caminho Novo Para a nossa vida Não faltam Exemplos De pessoas E comunidades Que de forma Experimental Ou até Inconscientemente Estão criando Caminhos Que são bastante Interessantes Enriquecedores E possíveis De serem adotados Pela sociedade Como um todo O longo período De crise Vivido pelos brasileiros A partir de 2014 Fez a sociedade Repensar E mudar hábitos Em boa parte Foram abandonados Alguns vícios sociais Típicos Da economia brasileira Em um cenário De perda de emprego De perda da renda De não conseguir Manter duas fontes De renda na família Constatou-se que As pessoas Procuraram enxugar Suas dívidas Caiu o endividamento As pessoas Evitaram comprar A prazo Diminuiu o número De compras parceladas E o volume De gastos fixos No orçamento familiar A análise De contratos Passou a ser Mais cuidadosa O que meu cartão De crédito oferece Esse investimento Tem ou não Tem liquidez Quais as coberturas Do contrato de seguro E do meu plano De previdência Famílias tiveram Que vender bens E optaram Pelo uso compartilhado Ou compra de itens De segunda mão As pessoas Estão mais cuidadosas Cogitando um plano B Se eu perder o emprego Qual é o plano engatilhado? Isso significa Que estamos melhorando Gradualmente Nossas escolhas financeiras E o entendimento Do papel das empresas Que nos prestam Serviços Nessas áreas Que incluem Bancos Corretoras Seguradoras E financeiras Além dessas mudanças Comportamentais Motivadas também Por uma evidente Evolução Da educação financeira Na sociedade Há aspectos relacionados A mudanças demográficas A população brasileira Está envelhecendo E as mulheres Estão mais fortes Em termos de emprego Especificamente no Brasil A maioria dos lares É chefiada por mulheres Na maior parte Dos casos Solteiras Esse novo perfil social Está exigindo Das famílias Um estilo de vida Que seja mais funcional E prático A crise Demonstrou a importância De valorizar o comércio Vizinho A nossa residência Muitas famílias Abriram mão De um automóvel Para manter as contas Em dia Compras Voltaram a ser feitas Em menor quantidade E cada vez Mais perto De casa Isso é reflexo De dois fenômenos As pessoas Estão procurando Se deslocar Menos de carros E estão comprando Mais pela internet Aproveitando a facilidade Da entrega Em domicílio Conveniente E até gratuita Dependendo do nível De fidelidade Do cliente O abandono Do automóvel Bem que marcou A sociedade A partir dos anos 1950 Tem sido crucial Para importantes mudanças Na sociedade E no consumo Entre as razões Para isso Estão a cidadania Contribuir para o trânsito E a sustentabilidade Contribuir para o ar limpo Mas sem dúvida O principal motivo Para se abrir mão De ter um carro É o custo de manutenção Na ponta do lápis Alugar automóveis De acordo com a necessidade Sai muito mais em conta Do que os possuir Nessa comparação Incluo O preço do carro Custo do financiamento Manutenção Seguros Impostos Perda de valor A depreciação E custo de oportunidade Quanto estaria rendendo Dinheiro aplicado O aluguel mensal Ou por hora Inclui todo o pacote E ainda Serviços de urgência E a possibilidade De fazer upgrades Eventuais Quando oportuno E além do aluguel Obviamente Há a opção do táxi E do transporte Por aplicativo Que além de mais econômicos Nos permitem poupar tempo Meus alunos Cientes do custo De manutenção Têm consciência De que carro Mesmo os modelos Mais populares É um luxo Se eu posso custear E não atrapalhe em nada Meus planos mais importantes Mantenham na garagem Mas se preciso cortar gastos Meu trabalho de enxugamento Das contas Começa por ele Você tem fome de quê? Evite pensar Nas necessidades E dificuldades Como barreiras Intransponíveis Pense nelas Como obstáculos A serem contornados Ou como se diz Tecnicamente Como parâmetros Do cenário Você precisa alimentar Seus filhos Comida Se compra Pronta Ou então Os ingredientes Para prepará-la O que é mais econômico Mas também se cria Planta E colhe Compras Por atacado Divididas Com pessoas próximas E preparação Em escala Marmitas Saem mais barato Alimentos Da estação Custam muito menos Do que os que sempre Tem que ter em casa Produtos locais Saem mais em conta Do que os que vêm de longe Compra direta Dos produtores Exclui o custo Do frete E a fidelidade Compra frequente Pode render descontos Você precisa se vestir Mas precisa de boas roupas Ou de uma roupa Para cada ocasião A moda Não lhe é imposta Você pode segui-la Ou não Pode comprar No shopping center E ajudar o lojista A pagar o aluguel De seu espaço Ou economizar Comprando em brechós E pontas de estoque Pode comprar O kit pronto Da vitrine E da loja Ou usar a criatividade Com base em sugestões De perfis de moda Das redes sociais Pode pagar um pouco mais Por uma roupa Que dure para sempre Ou economizar em roupas baratas E comprar novamente Daqui a três meses E como nos alimentos Comprar por atacado Com um grupo de amigos E com fidelidade Pode render uma boa economia Abra a sua mente Para que suas escolhas Sejam mais ricas Lhe permitam mais possibilidades Você tem que ter uma casa? Não Tem que ter onde morar Tem que ter um telefone? Não Tem que ter como se comunicar Tem que ter um carro? Não Tem que ter como se locomover Ah, eu preciso de um carro maior Porque viajo muito Não Que tal ter um carro compacto E alugar um maior Quando viajar? Destaquei que Em razão da crise As compras passaram a ser feitas Mais perto de casa Mas outra evidente mudança Do comportamento Nas grandes cidades É o crescente abandono Dos automóveis Para ir ao trabalho O uso do transporte público Tem sido prioridade Dos governos E incontáveis empresas De mobilidade Vêm oferecendo Variadas formas de transporte Como bicicletas Patinetes Skates Compartilhamento De automóveis E scooters Alternativas compartilháveis Não poluentes E que aliviam o trânsito O segmento do mercado imobiliário Que prosperou mesmo Em períodos de crise Foi o de moradias compactas E inteligentes Com lavanderias coletivas E compartilhamento De eletrodomésticos Que não ficam guardados Nos apartamentos Que assim Podem ter menos armários São imóveis Com bom acesso Ao transporte coletivo Próximos de ciclovias E de uma zona comercial Impulsionados pela demanda Estão surgindo complexos imobiliários Que incluem edifício comercial Edifício residencial Flats E um shopping center Ou área de lojas Para atender as pessoas Que abriram mão do automóvel O preço do metro quadrado Desse tipo de empreendimento Chega a ser muito superior Ao de imóveis próximos Isso traz um bom lucro Às construtoras E incorporadoras Mas também alivia Os compradores Afinal São apartamentos Que já vêm com facilidades Como automação residencial E mobília básica E que com pouco gasto Em decoração Resultam em moradias Elegantes E personalizadas Mudanças muito significativas De estilo de vida Baseadas na tecnologia E na comunicação Deixaram de ser futurologia E se tornaram acessíveis E viáveis Essa vida compartilhada Financeiramente eficiente E mais sustentável Já pode ser considerada Mais econômica Do que o antigo modelo consumista O que lhe falta É dinheiro Ou tempo Para se organizar Talvez você esteja Apenas dando uma desculpa Que todos usam Para não ter que assumir A responsabilidade Pelas dificuldades financeiras Elas são apenas O resultado De suas escolhas Minimalismo Um movimento crescente Na sociedade Reflexo da consciência Contra o consumismo E seus efeitos nocivos Para o futuro É a adoção De uma atitude Minimalista de consumo É crescente Em comunidades Do mundo todo E particularmente Em alguns países europeus A reunião de grupos sociais Para discutir Adotar práticas E disseminar O consumo minimalista Trata-se De racionalizar As escolhas De modo A evitar Radicamente Os excessos E as compras Desnecessárias Adotando o consumo De bens e serviços Estritamente essenciais Ou que não podem Ser substituídos Por outra forma De atender As necessidades Pessoais Ou familiares A primeira vista Pode-se Equivocadamente Imaginar uma casa Minimalista Com uma mobília Extremamente espartana Sem detalhes De aconchego Ou decoração Apenas uma poltrona E um abajur E os convidados Que tragam suas almofadas Para sentar Seus moradores Seriam pessoas Que repetem Todos os dias As mesmas roupas E não utilizam Eletrodomésticos E equipamentos Criados Para facilitar A vida Se ao ler Minha citação Ao minimalismo Você imaginou Preconceituosamente Um estilo de vida Amish Ou hippie Talvez tenha sido Influenciado Por documentários Que retratam Formas radicais Desse movimento É comum Associar minimalismo A uma vida Meio riponga Sem quase nada Uma casa simples Uma cadeirinha ali Uma poltroninha aqui Só o que eu preciso Um fogãozinho De duas bocas Essa foi a semente Do minimalismo As pessoas Terem uma vida mínima Sem decoração Sem frescura Sem quadrinhos Sem florzinha Considere esse modo Simplista e despojado De viver Como protótipo De um estilo de vida Que evoluiu E se adequou Às necessidades E oportunidades Da vida moderna A atitude minimalista Envolve Deixar de gastar Com o que não tem Utilidade duradoura Para concentrar O consumo Naquilo que é Realmente importante Sim Exige Um exercício De desapego De se desfazer Daquilo que foi comprado Sem utilidade Ou que perdeu Sua serventia Com o passar do tempo De deixar de comprar Simplesmente Pela rotina De comprar Como aquele impulso Que a maioria Das pessoas sente Ao sair De uma atração Turística E passar por Uma loja De souvenirs Eu e Adriana Passamos a nos referir Às compras Feitas por impulso Em viagens E que não terão Nenhuma utilidade Posterior Como o birimbau Certa vez Em um voo Partindo de Salvador Bahia Vimos um grupo De turistas Entrar no avião Com birimbau Na mão Olhamos um para o outro Rimos E eu comentei Esses Se empolgaram Com a viagem Imagina Quando chegaram em casa E pendurarem O birimbau Na parede Para a maioria Dos turistas Sem utilidade De gosto Decorativo Duvidoso Ou muito temático Sem qualquer Identificação Com o estilo De vida Da pessoa E dando um trabalho Danado Para transportar No avião Sempre que viajamos E nos deparamos Com símbolos religiosos Tapetes Espadas Pedras esculpidas E outros artesanatos Ao primeiro impulso De compra Comentamos Birimbau E obviamente Não compramos Birimbau É um instrumento Musical Construído Com um arco De madeira Uma cabaça E arame Muito usado Em rodas De capoeira O lar Minimalista Não tem Decorações Necessárias Não tem Seis pares De travesseiros Na cama Ou dezenas De almofadas No sofá Sem chopeiras Richos Kits de fundi Adegas E vasos De porcelana Chinesa Minimalistas Pensam Não só Na função Do que é comprado Mas também Na utilidade Do que é comprado Quantas vezes Você utilizará O equipamento O guarda-roupa De uma família Minimalista Tem poucas peças Mas todas clássicas Evitam-se cores E acessórios Da moda Que serão descartados Em pouco tempo Evita-se também Uma variedade Muito grande De cores Se eu gosto De azul Meu armário Será predominantemente Azul E não um arco-íris De opções Com uma miríade De combinações No mundo da moda Adotou-se o termo Guarda-roupa Cápsula Para denominar O conjunto minimalista De peças O conceito É ter um determinado Número de roupas Que com as devidas Combinações Seria suficiente Para se vestir Em qualquer situação Durante uma temporada De três meses De acordo Com especialistas Esse número De peças Varia entre 33 e 37 É um engano Porém entender O minimalismo Como o empobrecimento Do consumo Ou da decoração Do lar A interpretação Correta É de um padrão Mais funcional E utilitarista De consumo Gasta-se menos Com o que não Terá utilidade Para concentrar Os gastos Naquilo que terá Mais utilidade Ou trará Mais alegrias Para a família Poder gastar mais Com aquilo que queremos É uma forma racional De nos sentirmos Mais ricos Fartura Daquilo que é Importante Deixando de gastar Com o que não É importante Podemos concentrar Nossos gastos Naquilo que consideramos Mais significativo Pelo conceito Minimalista Se eu curto Gastronomia Deixarei de desembolsar Dinheiro Desnecessariamente Com a decoração Do quarto Ou com o sistema De som e tv Da sala Para concentrar Meus investimentos Em uma cozinha Sensacional E bem equipada Onde eu possa Receber amigos Um cinéfilo Pode abrir mão Da cozinha completa Da churrasqueira Da varanda gourmet De diversos utensílios culinários Para investir em uma grande tv E em um sistema automatizado De home tutor Com uma casa Bastante simples E espartana Quem curte viagens Pode concentrar Seus recursos Em um turismo Mais frequente E de qualidade Um esportista Pode ter os melhores Equipamentos Para a prática De sua atividade Uma pessoa Que vive de imagem Pública Pode investir mais Na qualidade De seu guarda roupa E de suas maquiagens Um profissional Que trabalha em casa Pode ter um home office Equipado E com internet Ultra rápida Note porém Que um dos pilares Do minimalismo É evitar além Do desperdício O descarte De dejetos Que pode ser evitado Tão importante Quanto ter fartura É ter qualidade Naquilo que é fundamental Se um minimalista Precisa de um par De tênis para corridas Irá comprar o melhor E mais durável Do mercado Se faz questão De possuir um automóvel Irá comprar aqueles Que proporcionem Maior benefício E menor perda De valor Pelo mais longo Tempo de uso Possível Uma moradia Mais simples E um transporte Mais simples Podem ser mais Tecnológicos Mais funcionais Mais práticos Um conceito Minimalista Aplicado aos negócios Que adoto Em minha empresa É simplesmente Não ter escritório Todo o meu time Trabalha em casa Com interações Por e-mail Telefone Cada vez menos E o WhatsApp Encontros pessoais De todo o time Não acontecem Mais do que Uma vez por ano Custo Extremamente reduzido De um negócio Extremamente complexo E de amplo alcance Baseado na comunicação Digital Para que cada membro Do time Mantenha sua rotina Mais equilibrada Pirataria Sociedades minimalistas Abominam a pirataria O motivo principal É a injustiça social Por trás dessa prática Que inclui Trabalho escravo Ou subemprego Materiais não certificados Sonegação de impostos Quebra de patentes E prejuízos As empresas Que trabalham corretamente Entre outros Outro ponto a considerar É que a indústria Das falsificações Não respeitam Nenhum tipo de regulação Quanto à origem De suas matérias-primas E ao despejo De dejetos Finalmente O argumento Já defendido Em vez de comprar Tênis piratas Baratos Que duram dois meses Ou menos É melhor negócio Pagar três A quatro vezes mais Por tênis de qualidade Que serão usados Por dois anos E não trarão Problemas ortopédicos Ao atleta O barato Sempre sai caro Comprar produtos Falsificados Ou mesmo originais De má qualidade Significa comprar Mais vezes Gerar mais lixo Ter dor de cabeça Com problemas De funcionamento Ou dos materiais E perder tempo Reclamando O produto durável E de qualidade Portanto Apesar de custar Mais caro É uma forma De proteger O orçamento A longo prazo Socialização Uma vida minimalista Precisa ser necessariamente Pensada coletivamente Afinal Deixando de comprar O que não é de uso Frequente E essencial De vez em quando Você pode sentir falta De algum equipamento Ou eletrodoméstico Concorda? Em vez de comprar Liquidificador Batedeira Torradeira E um monte De acessórios Na hora de equipar O apartamento É mais inteligente Adquirir apenas O que será usado Frequentemente E pedir emprestado A alguém Aquilo que você Utilizará pouco Para quem vive Em grandes cidades Pode até soar estranha A sugestão De pedir emprestado O minimalismo É um padrão Mais funcional E utilitarista De consumo Gasta-se menos Com o que não Terá utilidade Para concentrar Os gastos Naquilo Que terá mais utilidade Ou trará Mais alegrias Para a família Poder gastar Mais com aquilo Que queremos É uma forma Racional De nos sentirmos Mais ricos Mas a ideia É exatamente essa Pessoas minimalistas Se associam mais Tendem a ser pessoas Que procuram Vilas para viver Que conversam Com o vizinho Que interagem mais Você é o cara Do bolo? Faz o seguinte Me empresta a batedeira Hoje? Vou fazer um bolo Para mim E já faço um Para você A proposta De compensação Pelo empréstimo Deve partir De quem pede Não de quem fornece Utilidade A escolha inteligente De consumo É uma escolha durável Pode ser por exemplo Uma viagem Que você estudará Apaixonadamente Durante os meses De planejamento Cuja execução Curtirá E depois ainda Ficará discutindo Com amigos A respeito Revendo fotos Durante anos Pode ser também Algo que será Usado intensamente E sem necessidade De reposição Quando vale a pena Comprar um carro? Quando você planeja Andar muito de carro Mesmo assim Considere a possibilidade De alugar Quando vale a pena Comprar um bom Fogão industrial? Quando for usar Bastante esse fogão Quando vale a pena Comprar uma boa Batedeira? Quando fizer muitos bolos Minimalista Minimalista É aquele que preza A qualidade A durabilidade Aquele que conversa Em família E entre amigos Para propor O compartilhamento Vamos organizar Um esquema aqui De nem todo mundo Ter as mesmas coisas? Um exemplo Que desenvolvi no livro Pais inteligentes Enriquecem seus filhos É de os pais Conversarem muito Entre eles No começo do ano letivo Procure saber Por exemplo Quais são os games Que os colegas De seu filho tem Combine não presentear Os filhos Com os mesmos jogos Caso possam intercambiar Ou se preferem jogar Online Discuta quais serão Os dois games Da temporada Que todos jogarão juntos Minimizando esse tipo De gasto Os condomínios compactos E inteligentes Que citei anteriormente Já estão sendo lançados Com todos os eletrodomésticos Disponíveis Num looker Que funciona Como um almoxarifado coletivo Quem precisa De uma batedeira Vai até o subsolo Identifica o apartamento E sai com a batedeira Para devolver depois Da mesma maneira Que funcionam Os carrinhos de supermercado Em condomínios Mais antigos Isso permite dispensar Grandes móveis Na cozinha Na verdade Permite cozinhas Mais compactas E se traduz Em uma grande queda No consumo De itens Pouco utilizados Na prática A tendência minimalista Já vem ajudando A fazer escolhas Mais sustentáveis Da combinação De maior socialização Com maior utilidade Daquilo que consumimos Nasceu Uma reflexão Que funciona Como um lema Da cultura Procure amar Mais as pessoas E usar mais as coisas O contrário Não costuma Funcionar Por muito tempo Práticas que mudam A relação Com o dinheiro A cultura minimalista É uma reação A relação aos desperdícios E a irracionalidade Do consumismo Das últimas décadas E também é um caminho Sem volta Para uma sociedade Mais equilibrada E com menos desigualdade A adoção Das práticas minimalistas Devem acontecer aos poucos Influenciada principalmente Pela conscientização Nas escolas E na mídia Mas algumas práticas Simples Podem ser adotadas Desde já E contribuir Tanto para seu bolso Quanto para a sociedade Recomendo oito atitudes Para iniciar Essas práticas Em casa 1. Pedir emprestado Precisa de uma ferramenta Ou de um utensílio Evite comprá-los Caso esteja apenas Fazendo um uso Eventual Ou experimentando Uma prática A qual pensa Se dedicar Utilize as redes sociais Ou WhatsApp Para pedir emprestado Aquilo de que precisa Nas grandes cidades Isso pode ser visto Com desconfiança Para vencer Essa resistência A regra de ouro É sempre devolver mais Como os juros De um empréstimo bancário Se pedir uma forma De bolo Faça dois bolos E devolva a forma Com um deles Se pedir uma furadeira Devolva com um kit novo De brocas Custam muito menos Que uma furadeira Se pedir um livro Ou uma extensão De tomada Devolva com uma barra De chocolate Na próxima vez Seu pedido de empréstimo Será bem recebido Pode apostar 2. Compras por atacado Não é difícil Em grupos Familiares de WhatsApp Organizar listas De compras Quando alguém Se propõe A ir a um atacado Quando feito Com frequência E planejado Com antecedência O consumo por atacado Pode render Bons descontos Sem a necessidade De fazer estoques Que levam ao risco De faltar dinheiro 3. Compras coletivas Se você E um conhecido Estão interessados Em um mesmo produto Ou serviço Um curso online Por exemplo Podem considerar A possibilidade De comprarem juntos Compartilhando o uso E dividindo o custo Da aquisição Basta estabelecer Com antecedência As regras Para evitar conflitos Esse é o princípio Do sistema De compartilhamento De bens Conhecido como Time sharing Em que imóveis De veraneio Flats Carros de luxo Barcos E até helicópteros E aviões São comprados Em conjunto E seu uso É dividido Com base Em uma agenda 4. Compras conscientes Já tratei Das três perguntas Básicas Em uma decisão De consumo Quero Posso Preciso Elas Já fazem um bom filtro Nas decisões Se você quer Pode E precisa Mas deseja Comprar com consciência Faça-se A seguinte pergunta Essa necessidade É real ou apenas Fruto do desejo De pertencer a um grupo Ou afirmar Minha personalidade Compras por status São uma forma real De desperdício Outras perguntas Podem ainda ser feitas Para evitar compras Que prejudiquem A sociedade Como um todo Qual a origem Do produto E da matéria-prima Para onde Vão os descates E as embalagens A compra Ameaça O planeta De alguma forma Tantos questionamentos Podem parecer Um exagero Mas lembre-se Cada uma De nossas decisões Afeta a positiva Ou negativamente A vida De nossos filhos Se eles não sabem Disso Saberão em breve E também se darão Conta de quem Foram os responsáveis Dar o exemplo Não custa E é extremamente Gratificante Cuidar bem De equipamentos Que foram feitos Para durar Rende não só Pela economia Mas também Pelo orgulho De ter aproveitado Uma boa escolha De consumo De tempos em tempos Alguém comenta Surpreso Meus hábitos De conservação Você está Há 11 anos Com esse carro? Há quanto tempo Você tem essa cafeteira? Tenho a mesma Nespresso Há 9 anos Fazendo 2 a 4 Cafés por dia Essa camiseta Ainda é do tempo Do Canadá De 2004 São itens Que cuidei Por ter um carinho Por eles E me orgulho De não ter comprado Outros Além da conservação E da troca preventiva De peças E reparo É uma solução Igualmente inteligente Além da conservação E da troca preventiva De peças O reparo É uma solução Igualmente inteligente Aprender a fazer Pequenos consertos Traz economia E serve como terapia Pois é sabido Que reparos domésticos Nos tiram da rotina E proporcionam relaxamento De qualquer forma Serviços como O de sapateiro Assistência técnica De eletrodomésticos E reforma de sofás E estofados Custam bem menos Do que a compra De produtos novos E estimulam A atividade econômica De sua região Além disso Além disso São práticas São práticas que reduzem A produção de lixo Contribuindo para o meio ambiente Consertar mais Descartar menos Seis Fazer trocas E permutas Em vez de pagar Com dinheiro Você pode pagar Com seu tempo E sua habilidade profissional Existem muitos sites E comunidades de trocas Nas redes sociais Neles É possível realizar Trocas de brinquedos Livros Utensílios de gastronomia E roupas de criança E de festas Entre outras oportunidades Também são comuns As comunidades de permutas Em que você pode Trocar um serviço Por outro Ou adquirir um produto Em troca de seu serviço Nessas comunidades Os serviços mais Ofertados e procurados São de manicure Passeio com pétis Fotografia profissional Reparos e reformas Domésticas Aulas particulares E cursos online 7 Renovar experiências Práticas antigas Podem ter ficado Mais caras Sem que você percebesse Renovar assinaturas Automaticamente E corrigir planos De pagamento Pela inflação É uma atitude Acomodada Pois os serviços Concorrentes Estão sempre lançando Inovações Melhorias e promoções Para novos clientes De tempos em tempos Pesquise as condições De contratação Para novos alunos Em sua academia Em seu plano de TV Por assinatura Em seu clube do livro Ou do vinho Pense também Em alternativas Para seus gastos Regulares Pesquise e experimente Diferentes produtos No supermercado Em busca de mais benefícios Por custos similares Traque passeios No shopping Por passeios No parque Ou na praia Que tendem a ser Mais econômicos Mais saudáveis E mais gratificantes Oito Reserva de emergência Independentemente De seu perfil De consumo E de sua atitude Ser minimalista Ou não É fundamental Contar com uma reserva Para oportunidades E imprevistos Gastos inesperados Como a reposição Ou reparo De algo quebrado Podem levar A endividamento A reserva De emergências Deve funcionar Como um colchão Contra esse tipo De imprevisto Trazendo tranquilidade A rotina Quando usada A prioridade Deve ser recompô-la Quanto antes A essência minimalista O estilo de vida Minimalista Pode ser considerado A base da economia Compartilhada Que por sua vez É a chave Para uma vida De mais experiências Na essência Trata-se de comprar menos E também impactar menos Tão importante Quanto não desperdiçar Nosso dinheiro Com compras Que podem ser evitadas É não entulhar O planeta Com dejetos E poluentes Que também Podem ser evitados Para alcançar Esse objetivo Nossas escolhas Devem ir além De simplesmente Comprar menos A prática Do consumo local Que mencionei anteriormente Não só valoriza A economia Da sua vizinhança Como também Reduz os gastos E os efeitos Do transporte E da armazenagem De produtos Que vem de longe O transporte Polui E o armazenamento Consome energia O que indiretamente Pode ser considerado Como poluição Ou devastação Preferir produtos Alimentos da estação Traz esses e outros benefícios Alimentos mais saudáveis Escolhidos no ponto certo E com menor custo De transporte E armazenagem Note que o minimalismo Não se limita A ter um guarda-roupa Enxuto Ou menos eletrodomésticos Na cozinha Trata-se de uma Conscientização social Que envolve repensar Até o cardápio E a nutrição Da família Se consumirmos Mais alimentos Da estação Precisaremos aprender Formas criativas De prepará-las Para não saturar O paladar da família Não se trata De inovar Mas sim De reinventar Ou resgatar Hábitos antigos Meus avós maternos Diziam que Em sua infância Pobre Na Lituânia Os únicos alimentos Que tinham Com certa fartura Eram as leguminosas Basicamente Batatas E beterrabas Nos fins de semana Eles comiam aves Se o clima permitisse Já que precisavam De tempo bom Para caçar Com estilingues Perdizes E pombos Uma vez ao ano O resultado Das economias De meu bisavô Permitia comprar Uma barriga de porco Que era dividida Em sete partes Para servir a família Durante toda a semana Entre o Natal E o Ano Novo Dessa simplicidade Meu avô Conservou receitas Incríveis Com batatas E beterrabas Fato é Que os mais consumistas Desperdiçam oportunidades De ter uma alimentação Com preparo Mais eficiente Por exemplo Se você gosta De churrasco Já deve ter presenciado Nas churrascarias Porções de mandioca frita Sendo servidas Quase como iguaria Tradicionalmente A mandioca É servida Cozida Em uma refeição principal Uma forma de preparo Mais saudável E saborosa E só o que sobra Costuma ser guardado Na geladeira E frito No dia seguinte Se consumida Sempre frita A mandioca Prejudica a saúde E deve ser evitada Se o preparo Saudável Cozido For alternado Com o aproveitamento Das sobras Para servilas Fritas Ou assadas O ingrediente Barato Local E muito nutritivo Pode ser consumido Mais vezes Por semana Esse raciocínio Serve para outros alimentos Igualmente baratos Como arroz Fubá Polenta Banana Abobrinha E pão Entre outros A consulta A um nutricionista É sempre recomendável Antes de alterar Sua dieta Um cardápio Minimalista Utiliza Poucos ingredientes Mas exploras Diversas formas De preparo De acondicionamento E de reaproveitamento Dos ingredientes Para gerar menos desperdício E menos lixo A ser recolhido E tratado Esse raciocínio Pode ser aplicado A diferentes itens De consumo Em qualquer realidade social Ao desenvolver O mindset De comprar menos E impactar menos Combinamos A economia doméstica Com a valorização Do comércio local E a redução Do impacto social Isso reduz A necessidade De atuação Do Estado E alivia Os cofres públicos Para que possam Fazer um planejamento Mais preventivo Em outros tempos Eu consideraria Esse modelo Utópico Mas em uma sociedade Cada vez mais Conectada E em franco processo De compartilhamento E de disseminação De experiências globais Hoje eu vejo Como uma realidade Viável Cabe a cada um De nós Optar por Colocá-lo Em prática